Calou-se a todos o nome vai ficar lá! Fica-me-ni-é-mois-ô-mo-lá! Você pode usarminute? Eu não vou ter quebrar este negócio! Eu vou estar com a colocar no lugar! Eu vou dar um colar para ele! Onde está? Ele o mar? Onde está a ele? Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Ele também está na canela Ud, onze espécie de braço Isso é lindo A de aí, espera para a bota A de aí Vá a e aí A de aí É a mosca Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.